Eita, atacou! Começou a atacar, Cole, tá me atacando! Meu Deus, ele começou a atacar! Ah! Ele taca míssil! Olha isso, galera! Mano, isso aqui tem! Meu Deus, galera! Ele começou a atacar míssil! Ele ia usar... Mano, o que aconteceu? Olha aqui! Meu Deus! Tá, pega! Mano, eu tô muito longe, ele me acertou! Olha isso, ele tá afundando na terra de tanto mundo que ele tá pegando. E aí, galera! Beleza, Cole aqui pra mais um vídeo! E hoje, galera, nós estamos aqui para mais um vídeo de monstro aqui no canal. Exatamente, monstro, porque nós vamos mostrar monstros aqui pra vocês, meus queridos. Basicamente, me falaram que neste mundo do Minecraft tem um bicho novo, que é meio como se fosse uma alteração no Siren Head, meus queridos. O negócio é treto, o negócio é louco, e eu não sei pronunciar o nome dele, como é o nome dele, Alexei, que falaram, né? Acho que é, eu não sei direito também, não, mas acho que é Mísselen Head. Mísselen Head, meu Deus do céu! E pra quem não tá entendendo o que eu tô falando, Mísselen Head, meus queridos! De acordo com as minhas informações, é uma criatura aterrorizante com corpo de Siren Head. Tem tudo de Siren Head, braço, perda, corpo de Siren Head. E a cabeça é de quê, Alexei? De míssil! Menos o Cole, é de míssil! É, o míssil! Então, é a coisa louca, que é diferente, é diferente aço, porque simplesmente temos o Siren Head com cabeça de sirene, temos o Lighting Head com cabeça de luz de lâmpada, e temos agora o Mísselen Head, sei lá como é o nome que você fala, gente. Então vai ser o próximo, pé de pé, head? Cabeça de míssil! É mais ou menos assim. Agora, Alexei, se ele tem um míssil na cabeça, isso significa que ele pode explodir tudo? Exatamente, Cole, ele não destrói de perto não, viu? É só de longe. Ele vê você assim, ó, pch, 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 tá vendo ali, ó, e já tira. E solta um monte de míssil. Meu Deus do céu, então acho que isso é muito mais OP. Porque o Siren Head dava pra gente fugir, né? Porque a gente não dá só a gente correr e tal, porém esse daí não dá pra fugir, mano. Ferrou o rolê, ferrou o rolê, Alexei. Esse aí realmente destrói, hein, como o Minecraft. A gente vai precisar salvar, Alexei, essa cidadezinha pacata, essa vila pacata, dessa criatura, porque ela está chegando. Ela está vindo a norte, a sul, leste, oeste, a gente não sabe de onde que ela está vindo, e a gente vai precisar salvar eles. Então, Cezinho, meu querido, pegar madeira. Vou pegar madeira aqui. Já vamos começar a fazer nossos itens iniciais, porque a gente vai precisar se defender desse bicho. Eu acho que diamante vai ser uma coisa aí que a gente não vai encontrar, tá ligado? Porém, dá pra tentar encontrar ferro, né? Fazer uma espadinha de madeira e tentar proteger esses villagers, né? Que nos acolheram aqui nessa vila. Então é basicamente essa. Vamos fazer um negócio, Cô. Vamos prender ele dentro da casa pra eles não saírem. Daí eles vão ficar protegidos. É? Será que é isso? Não, é só teste mesmo, pra ver se eles não vão morrer. Ah, então você quer testar as coisas nas pessoas. Quero testar eles, pra ver se vai conseguir. Vamos lá então, ó. Vou fazer primeiramente uma espadinha aqui pra mim e uma picareta, né? Pra gente pegar a picareta primeiro e tal. E agora eu vou fazer a espadinha daquele jeito. Aqui, ó. Peguei madeira. Toma aqui. Eu peguei algumas aqui também. Vamos que vocês... Vamos minerar, meu querido? Vamos fazer espadas. Será que dá tempo da gente minerar? Eu acho que dá tempo da gente meio que dar mineradinha pra tentar encontrar ferro, ó. Eita, cara. Cavernona aqui. Cavernona, daquele jeito, né? Deixa eu pegar aqui alguns bloquitos aqui. Porque, galera, o negócio vai ser tenso, tá? Pra vocês que não estão ligados, mano. A gente já fez vários vídeos aí de Siren Head, Lighting Head, tudo aqui no canal. Então, passa no card, meus queridos. Que é isso realmente importante vocês darem uma olhada em como é que foi o processo, mano. Simplesmente, tem vários bichos com a mesma aparência e só muda a cabeça, entendeu? Então, temos Lighting Head, Siren Head, Cartoon Cat, Cartoon Cat é diferente. Eu acho que vai ter pé-red, braço-red, e agora o negócio vai ser louco, mano. E outra coisa, Cole, eu fiquei sabendo que tem outra coisa também diferente do Cartoon Cat, que é tipo ele com cabeça de míssil. Cartoon Cat com cabeça de míssil? É, o Míssel Cat. Meu Deus do céu, gente. Então, imagina a gente encontrar um tipo de criatura desse. Alex, tem mais madeira aí, meu querido? Tem aqui, vem cá. Você precisa subir, porque eu encontrei Iron aqui, meu querido. Eu encontrei Iron, e Iron a gente não pode desperdiçar. Vamos fazer o seguinte, que sim. Vamos juntar alguns itens, meu querido. Vamos ficar fortes, vamos ficar boladões da parada, porque somente assim a gente vai conseguir lidar com essa criatura chamada Siren Head. Missile Head. Que é um Siren Head diferenciado. Eu chamo tudo Siren Head, galera, porque é tudo Siren Head. Então, vamos lá, meus queridos, simbora. Galera, a gente conseguiu juntar aqui alguns recursos, mano. Eu tô aqui com alguns Irons, dá pra gente fazer algumas coisas. Eu peguei batata, peguei algumas coisinhas aqui. Mas olha só, que já começou a neblina lá fora, Alexei. E agora, o que a gente vai fazer? E outra parte dela. Exatamente. Cuidado com essa neblina aí, meu querido. Cuidado, muito cuidado nessa hora, porque o negócio aí vai ser louco, tá? Eu vou fazer aqui pelo menos um peitoral pra mim, e acho que eu vou fazer uma espada também, só pra eu ficar mais ou menos sortinho. Você conseguiu coletar algum Iron? Não. Nossa, Alexei. Eu achei que eu parei que eu tinha. Alexei, o que você ficou fazendo? Pega esse set aí, faz alguma coisa pra você. Pega uma espada, alguma coisa do tipo, mano. O negócio vai ficar louco. Os villagers já estão meio que bravos lá fora. Eles já estão meio que impacientes, né? Porque, tipo, a fumaçanhada começou. Não é bem fumaça, né? Uma neblina gigantesca. E daí a gente precisa ficar de olho nesses bichos, tá? Então, mano, em breve, Lighting Head estará chegando. Ó, olha ali. Tá atrás do village. Ele não vai sozinho, não. Salva o village. Salva o village. Salva o village. Filho da mãe. A boca dele, toma. Olha, eu vou matar ele. Não ouse fazer nada contra os villagers. Precisamos salvar os villagers daqui. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Não, Alexei, vamos ficar tranquilos. Ai, aranha. O pior é que não tem só uma. Porque eu tenho três fumaças separadas. Uma ali e outra aqui atrás. Ó, é nessa fumaça que eles spawnam do nada, né? Que eles brotam do nada. É isso? Vamos voltar pra casa, então? Aham. Tá, vamos voltar pra dentro de casa. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ó, eu tô precisando de algumas coisas, Alexei. Eu acho que eu vou dar uma missão pra você, meu querido. Lá vem, lá vem. Não se acompanha, não. Relaxa. Alexei, você tem pão? Ó, vou fazer aqui algum negócio. Tem carne de zumbi, serve. Nossa, carne de zumbi, pelo amor de Deus, né, Alexei? Ok, tem uma flor pra um dragão. Pega aí também. Olha o seguinte, Alexei. Eu preciso que você vá lá e pegue uma fornalha pra gente, tá? Mais uma fornalha. E vê aí se você encontra alguma. Cuidado, viu? Olha essas neblinhas. Olha essa fornalha, pô. Olha pela vila, olha pela vila, Alexei. O Alexei não tá manjando dos paranauis. Se eu morrer, eu já sabe, galera. Ele quis usar como covaia. Que morrer, Alexei? O bicho não vai vir agora não, fica tranquilo. Com certeza, não tá achando que a toa. Ó, eu vou colocar aqui essas batatas pra esquentar e tal. E, mano, quando fica de noite é que o negócio começa a ficar tenso, tá ligado? O bicho pode aparecer a qualquer momento e os villagers não estão nem aí, né, Alexei? Os villagers estão andando. Encontrei aqui com uma fornalha. Tá, então vai trazendo a fornalha aí, meu querido. Vou botar na batazela. Beleza, então, ó. Deixa eu ver. Alguma batata já feita. A gente precisa de comida pra poder enfrentar esse... Alexei! Calma! Alexei! Alexei, apareceu um negócio aqui pra mim, Alexei. É a coisa com o Winter me matando. É ele! Uau! O Enderman! Alexei! Alexei, entra aqui dentro! Apareceu aqui, ó. Apareceu aqui o Missinghead. Apareceu a hotbar dele. Ele não apareceu, não. Alequecei, mano. Apareceu a hotbar dele pra mim, mano. Falei pra você que era fumaça? Me dá comida, por favor. Eu não consigo correr. Ali! Galera! Sai daí! Peraí, Alexei, eu tô de olho. Eu tô de olho, Alexei. Olha, gente, ele realmente tem uma cabeça de... Alexei, ele tá dentro da casa, Alexei. Ele é muito diferente dos outros. Ai, meu... Eu vou te dar TP. Ah, eu caí. Você me jogou pra ele. Alexei, por que você me deu TP? Foi mal. Porque o Enderman me matou. Vem aqui, eu vou te dar. Vem, sobe aqui. Ah, ele tá ali em cima, Kong. Ele tá pegando... Ele tá pegando... Não! Meu Deus! Alexei, por que ele tá preso? Ai, meu Deus! Alexei! Olha lá a cabeça dele, tá vendo? Meu Deus! Ele é bem-mórdoba. Ele tem uma cabeça de míssil. Ele taca aquele míssil que tá na cabeça dele? Ele taca. Era que ele tá tacando. Eu acho que é porque ele a gente não tá... Peraí, deixa eu bater nele. Cuidado! Nossa, Alexei morreu. Da Gaberoli. Gaberoli, Alexei. Eu acho que ele ia perder todos os itens, mano. Eu tô perdendo lá, Gaberoli. Pronto, 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 pronto. Perfeito. Meu Deus do céu, mano. Eu vou em cima dele. Eu vou em cima dele. Spawpoint, spawpoint, spawpoint. Mano! Vai. Galera. Vamos lá, vamos lá. Vou atagar esse bicho. Toma na boca. Ele matou eu! Eita, friola. Me puxa, Alexei. Você não me deu spawpoint. Você não me deu spawpoint. Me puxa, me puxa. Eu acho que ele bugou, Cole. Vem pra cá. Ele bugou ali no meio. Que que é isso? Ai, ele tá indo aqui, maluco. Cuidado, Alexei. Cuidado. É o Siren Head com a cabeça de míssil, mano. Olha isso. Velho, que coisa de louco. Sabe o que é estranho? É que ele não tá tacando míssil. Eu acho que é porque tem muito vilagio por perto. Ele matou. Meu Deus, ele tá vindo atrás de mim. Olha isso, Alexei. Meu Deus, o Siren Head, mano. Que bicho louco, mano. Ele tem um míssil na cabeça. É tipo o Siren Head. Olha lá, ele vai entrar dentro da casa. Vamos atacar ele. Vamos atacá-lo, vamos atacá-lo. Ele matou o Corrente. Alexei, é impossível matar esse bicho, mano. É impossível matar esse bicho. Nossa senhora, como o salto dele é muito alto. Tá prega. Ele não pula não, ele tá normal pra mim. Não, a forma que ele anda, ele anda correndo lá. Ai, 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 ferrou. Olha aí. Ferrou. Mano, não tem nenhum vilagio que sobrevive a ele, mano. Ele dá um hit só, você viu? Meu Deus do céu, mano. Eu acho que o Siren Head em si é muito mais aterrorizante que ele, Alexei. E muito maior. Muito maior também. Dá pra gente fazer um teste. O que você acha da gente colocar, de repente, um Light in Red pra tretar com ele aqui, Alexei? Vai dar B, ó. Tô até vendo, Cole. Eu acho que pode sim chegar aqueles brigues, viu, Cole? Porque esse Missy Head, ele não liga pros outros. Ele não liga pra ninguém. Tá ligado o cartão que é, Cole? Ahn. Ele ataca ele. Meu Deus. E o Siren Head, não. Faz o seguinte, faz o seguinte. Spawna um Light in Red. Aí, você, spawna aí, spawna aí e eu vou sair ele daqui. Você vai dar o comando, tá? Olha aqui os itens do que você... Que isso? Spawna um do que você aí? O Light in Red, calma aí. Ah, bicho burro. Tá, vai. Spawna o Light in Red. Só pra ver. Ai, meu Deus. Ele já matou o que você aí. Olha isso. Galera, o Light in Red é diferente, tá? Você não tá brigando, não. Ai, tá virando atrás de mim, ferrou. Mano, por que eles não tão brigando, Cole? Ele não tá atacando foguete nenhum, hein? Meu Deus, tá vindo pra cá, tá vindo pra cá. Eita, atacou. Começou a atacar, Cole. Tá me atacando. Meu Deus, ele começou a atacar. Ah! O que é isso? Ele taca míssil. Olha isso, galera. Mano. Meu Deus, galera. Ele começou a atacar míssil. Ele... Ah, mano. Agora já era, Cole. Agora foi que você... Ele destrói tudo, mano. O que que é isso? Ó, em pouco tempo, viu? Ele destrói tudo em pouco tempo. Olha lá. Mano, ele taca míssil mesmo, Alexei. A gente precisa dar um jeito. Eu falei. Mano, agora que ele deu a louca. Foi do nada. Do nada. Ai, corre, corre. Mano. Corre, 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 corre. Ele não dá nem tempo, Cole. Ele já mata na hora. Olha lá. Olha lá, Alexei. Meu Deus, ele tem míssil na cabeça. E ele taca míssil. Olha aí, tacando míssil. Tacando míssil. Nossa, ele taca míssil. Mano. O pior dele, Cole. Que ele tem reação na hora. Ele já veio e taca míssil. Por isso que ele é mais óbvio que o Siren Head. Nossa, e ele tava quietinho. Do nada, ele deu a louca. Do nada, ele ficou louca. Aham. Eu acho que é porque ficou de dia do nada, Cole. Mano. O que aconteceu? Olha aqui. Meu Deus. Tá, pega. Mano, eu tô muito longe. Ele me acertou. Além de ser, ele tá afundando na terra de tanto míssil que ele tá tacando, mano. Não, olha aqui. Eu não juro que eu tô. Ele me acertou ainda, Cole. Olha aqui. Mano, não tem nada que sobreviver a esse bicho, mano. Olha lá, galera. Olha lá. Ele é burro. Olha lá, o que sei. O que ele é burro? Miscilin Head, mano. Olha isso, velho. Olha isso, mano. Daqui a pouco ele tá com míssil na gente. Toma cuidado, toma cuidado. Pera aí que eu vou até chegar perto dele pra ver. Mano, foi só colocar o Siren, o Lighting Head, mano, que ele já ficou louco, mano. Eita, ele bugou no bloco. Bugou bosta. Graças a... Eita, eita, ferrou. Mano, não dá. Não dá. Esse bicho é impossível. Esse daí sim é impossível, que sei. Esse aí não dá, mano. Nossa! Meu Deus, galera. Meu Deus, olha isso, mano. Olha isso, velho. Olha isso. Ai, tacou o míssil. O míssil expor. É. O míssil mata. Não dá pra ficar vivo com ele, não, porque ele é muito forte. Galera, é o seguinte, mano. Não deu pra salvar a vila do Miss Siren Head, porque, mano, simplesmente ele é muito forte, velho. Não tem jeito de bater de frente com esse bicho. Ele destruiu a vila inteira em instantes, mano. A gente tentou salvar a vila, mas infelizmente não deu certo, velho. Mas, olha só, queria falar pra vocês que esse vídeo vai ficando por aqui. Eu espero, de verdade, que todos vocês tenham curtido. Quem gostou, deixa o like, inscreve no canal, mano. Ativa o sininho, mano. A gente testou aqui o Miss Siren Head. Dá pra com o farol fazer um vídeo aí testando o Miss Siren Head versus o Siren Head, que é o Imperador aqui por enquanto, tá? Então comentem, porque daí eu posso fazer. E vamos ver qual é a mais forte, fechou? Vá, tumba. O farol voltará pra tumba. Valeu, falou e fui. Tchau, 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 tchau Amém.